Tô com o berrante, seu moço Birulei, birulei, voltou, voltou Oi, não é caixa, não é tweet E nem álcool falante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu berrante Não é caixa, nem tweet E nem álcool falante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu berrante Trava xerequinha No peru gigante Mama, mama, mama A ponta do meu berrante Trava xerequinha No peru gigante Mama, mama, mama A ponta do meu berrante Só não se assusta se ele for meu gigante Só não se assusta se ele for meu gigante É a J que encaixa com a caixa Tu gemendo é um alto falante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu berrante É a J que encaixa com a caixa Tu gemendo é um alto falante Hoje tu vai sentar na ponta do meu berrante Ela quer revistar meu bonde Pra ver se acha flagrante Mas se abaixar meu zíper Tu vai conhecer o berrante Late Lame, mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Late Lame, mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Late Lame, mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Hoje não é caixa, não é tweet E nem autofalante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu perrante Não é caixa, nem tweet E nem autofalante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu perrante Trava xerequinha No peru gigante Mama, mama, mama A ponta do meu perrante Trava xerequinha No peru gigante Mama, mama, mama A ponta do meu perrante Só não se assusta se ele for meio gigante Só não se assusta se ele for meio gigante É a jota que encaixa com a caixa Tu gemendo é um alto-falante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu perrante É a jota que encaixa com a caixa Tu gemendo é um alto-falante Hoje tu vai sentar Na ponta do meu perrante Ela quer revistar meu bonde Pra ver se acha flagrante Mas se abaixar meu zíper Tu vai conhecer o perrante Late Lambi Mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Late Plopi Mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Late Plopi Mas se abaixar meus shorts Vai ter que tocar o berrante Virulei, virulei, voltou, voltou Virulei, virulei, voltou, voltou É a grita sua, neguinho Respeito